A guitarra que pula A guitarra tem vida própria, meu amigo E o Pratinho também tem vida própria, meu amigo O Pratinho aqui é roubado, ele vai se mexer Sem ninguém fazer nada Primeiro que ele não tem um negócio ali pra botar o pé Como é que ele tá levantando Ele tá sendo um negócio que botou o pé, sério, eu vou aproximar um pouquinho Não, deixa quieto, eu vou aproximar mais não Os dois Pratinhos tem vida própria, o outro só se balança ali Marcando a presença na balança Ninguém toca, esse lá da mãe toca no outro Pratinho Marcar a presença no squeeze Marcar a presença no squeeze Ó, cê, cê estrochona E a sinfonia da cê estrochona Diz isso aí mesmo Foi isso que isso aí Qual a música mais fácil de squeeze Diz acessos Todos os guitarreres Mussot'o é Mussot'o é Mussot'o é Mussot'o é Mussot'o é mais fácil ou mais difícil de usar? Mais difícil É? É pra se ficar aquela bagulha Aqui é Boris! Diretamente do... da... do sistema da... Destorciona aí. É o sistema da Destorciona. Sistema? Ou é sistema? Ou... É isso aí, vamo lá, é solo. Perdi a estrela. Tô ligado. Rambolo. Você participa da música mais? Sim não. Acabou o solo, minha gente. Vamo embora. Dá encampada de gente aí. Gosto que apertava o amarelo. Gosto que dá um pique nele, o outro tá amarelo aqui. Jornal do Boris apresenta... Freto no desfizinho. I nä him po maisu extra. Fuad no desfizinho. Zu bim no desfizinho. E no du um Timothy ilmu담. E ai uma nova 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 corrida! Tá bom, é fezinho Ligue aí Ligue aí, tchau